Quando a lua está aqui, o sol está no Japão Mas o mundo gira e vem parar na minha mão O sol tem um sol pra cada um Nos dias de frio parece que ele tem preguiça Mas no céu tem um motor que nunca nunca enguiça O sol tem um sol pra cada um O sol tem um sol pra cada um Vamos dançar, vamos cantar Festejar suas cores Vamos brincar Vamos misturar sua luz O sol O sol O sol Quando é meio dia eu piso em cima da minha sombra Tem lugar que a meia noite a luz do sol não tomba O sol O sol Tem um sol pra cada um O sol O sol Tem um sol pra cada um O sol 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 Vamos cantar, festejar Suas cores Vamos brincar, vamos misturar Sua luz O sol O sol O sol O sol Vamos dançar, vamos cantar, festejar Suas cores Vamos brincar, vamos misturar Sua luz O sol 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 Amém.